A meta é imunizar quase 24 milhões de pessoas. 77 municípios dos estados da Bahia, São Paulo e do Rio de Janeiro vão receber as doses. Agora estou tranquilo, agora é só ir trabalhar. E imune daqui a um período de oito anos. As vacinas fracionadas tem 20% do volume da dose padrão e devem ser tomadas por quem vive em áreas de risco, próximas a matas. A medida é para evitar que a febre amarela se espalhe em centros urbanos. Desde julho do ano passado, foram registradas 53 mortes no Brasil causadas pelo tipo silvestre da febre amarela. Eu moro também aqui na subida, no sumaré, aí tem que tomar logo porque eu faço corrida de bem esporte, é bom te prevenir. Desde o ano passado até este mês de janeiro, o Ministério da Saúde já transferiu mais de 54 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para 20 estados e o Distrito Federal. São unidades da federação que têm recomendação para realizar a vacinação. Segundo o Ministério, ninguém vai ficar sem a vacina. Em São Paulo, o Ministro da Saúde visitou uma nova linha de produção. Por precaução, determinamos a Fiocruz, a Biomanguinhos, que ampliasse a produção e eles fizeram essa parceria bem sucedida. Nós estamos já para o mês de março com a visita da Anvisa aqui para a validação dessa planta, para iniciar a comercialização desse produto. Obrigado. Obrigado.